Olá, eu sou Miriam Garcia e vim passar uma aula na minha prática de margaridas. Eu já fiz aqui umas manchinhas com gris de pane. Tem gente que chama de gris de pane, mas eu falo gris de pane mesmo porque eu sou brasileira. Eu faço aqui uns asteriscos, como se fossem uns asteriscos com essa tinta, tá vendo? De dentro pra fora, ó. De dentro pra fora. Tá? Eu vou focar nessa pinturinha a transparência. Vou fazer uma pra cá. Vou fazer uma aqui, uma aqui, uma aqui. Tá? Eu vou fazer um vazinho meio transparente pra vocês aprenderem a transparência, tá? Aqui a gente dá umas manchinhas de verde vissier, que eu já fiz aqui, ó. Tá? Ó. A folha da margarida, ela é bem tranquila. Ela... Você faz uns vazinhos. Vou pegar aqui o verde inglês claro, que eu não tinha colocado na nossa paleta, por isso que eu lembrei um pouquinho. Essa pintura também é uma pintura impressionista, tá? Ó, eu vou misturar com o verde inglês. Um pouquinho ou de siena natural, se você não tiver o steel de green, steel de green pardo. Aí a gente faz umas manchinhas aqui com branco. É só uma coisa bem tranquila, tá? Na pintura impressionista, eu costumo dizer que essa pintura aqui é arte-terápica. Porque só que, mesmo impressionismo, a gente tem que colocar sombra, luz, tudo certinho. Porque senão fica legal, tá? A gente tem que colocar certinho cada coisa no seu devido lugar. Eu vou passar pra vocês uma aulinha praticíssima de sombra e luz, tá? Porque o meu intuito é passar a coisa mais prática pra vocês, tá? A gente quer pôr a mão na massa. O meu estilo é mão na massa. Porque eu comecei no prático mesmo, gente. Eu não tinha nada. Não tinha professor. Não tinha internet. E as pessoas que sabiam, elas eram individualistas. Então, elas não ensinavam. Não tinha revista. Agora, eu vou fazer as margaridinhas bem tranquilas. Vou pegar o pincelzinho número 6. Vocês podem pegar até o número 10, que é legal. Tá? E vamos com o branco de titânio. Eu vou colocar o pincelzinho bem carregado. Não sei se dá pra ver aí. Pra poder... Trabalhar a ala-prima. O que é a ala-prima? A gente dá... A gente termina o quadro. Você já faz e já vai terminando. Entendeu? Então... Eu tô usando aqui o branco de titânio. Por que que eu falo que tem que ser bastante tinta? Porque a gente tá com a tinta aqui do fundo molhada. E aí, se a gente for com o pincelzinho com pouca tinta, a gente vai acabar esfregando a tinta. Então, as cores vão sair do lugar. Eu vou pegar um pincelzinho um pouco maior, que esse daqui... Tô achando que tá muito pequeno. Peguei aqui o número 8. Aquele lá é o 6. Vamos ver se o 8 vai dar certo. Eu não improviso aqui, gente. Só pra vocês verem. Eu fiz o meio... A cor de dentro pra fora. Agora eu vou fazer o branco de fora pra dentro. Não tá aparecendo, mas eu já vou fazer um fundinho ali. Eu vou usar uma corzinha bem... Esse daqui é o... Deixa eu ver que cor que é essa. Acho que é o... O Green Party, sabe? Vamos já colocar, porque senão não vai dar pra ver. Já vou colocar aqui pra... Porque a minha base é o branco. Então, vamos ter que colocar já, né? Cadê o de cinza aqui? Não, não. É o gris neutro. Gris neutro, perdão. Gris neutro. Eu não vou fazer uma correção aqui. E o... Azul Light, tá? Eu gosto desses tons mais claros, mais delicados. Pra fazer... Eu vou pegar um pouquinho do... Gris de panho pra colocar aqui perto. Pra ficar mais escurinho, né? Pra aparecer mais nossa margarida. Senão vocês não vão... Vê aí. Responde aí pra mim. Escreve aí pra ver se... Fala pra mim se tá... Dando pra entender direitinho. Fazer o fundo com pincel maior, que é melhor, né? Esse é o número... Esse é o número... Esse é o número 14 da Condor. Dá pra ver? É que essa telinha aqui é pequena. Só pra passar essa aulinha mesmo pra vocês, né? Eu queria fazer já direto, mas eu acho que vocês não vão enxergar aí. Então... Opa! O que é isso aqui? A sujeirinha que eu dei uma limpada na paleta. Raspei a paleta. E saiu ali. Essa paleta precisa sujeirinha aqui. Com esse pincel aqui, número 14, a gente já pode dar um estoque de verde aqui, ó. Umas manchinhas de verde. Porque a nossa pintura é o... Impressionismo, né? Só que o legal, gente, é a gente tampar bem a nossa tela, a nossa base, tá bom? É bom a gente fazer uma queima primeiro, né? Pra poder tampar bem essa tela. Agora eu vou partir para as margaridas, que agora acho que vai dar pra enxergar. Eu fiz o gris de dentro pra fora, como se fosse um asterisco. Agora, o branco é de fora pra dentro. Vai ficar meio sujinho, mas fica até bonito, tá, gente? Essas últimas folhinhas, a gente pode dar só uma manchinha, assim, né? Pincel bem cheio, eu acabei pegando um grande pra fazer as pétalas maiores. É um quadrinho bem espojadinho. Eu costumo chamar, eu acho que eu já falei, né? De arte-terapia, ó. De dentro, de fora pra dentro. De fora. Igual eu tenho uma mega dica aí do lado. Nos meus vídeos, nos meus mini vídeos. Ensinando a fazer a margaridinha, gente. Vai lá. Assiste lá. Se inscreva no canal, porque eu vou começar a postar bastante aula. Aulinha de pintura. Essa aqui é tinta óleo. Mas eu vou passar também pintura em tecido. Essa técnica aqui é mais pra óleo mesmo, né? O pessoal gosta mais da pintura realista no tecido, tá? Esse daqui, como é o impressionismo, o pessoal, a gente gosta mais de panutela. Tá bom? Vamos colocar um aqui. Você pode fazer... Tô puxando de novo o gris, que eu coloquei muito pouco. Você pode fazer também... Com outros tons de fundo, tá? Esse aqui eu coloquei o gris. Vou puxar um pouquinho. Pincelzinho menor. Vou puxar um pouquinho. Eu gosto dos tons azulados. Os tons mais frios, né? Você pode fazer o fundinho, tons de verde. O fundinho, então, de amarelo. Oceano natural. Quem gosta de mais queimadinho, mais envelhecido, né? Pode fazer de qualquer tom que você quiser. Lilás, que fica lindo. Depois, na hora que seca, a gente retoca. A gente pode retocar, mas como essa daqui, eu gostaria que fosse a lacrima mesmo. A gente faz... Já faz e já... Já deixa assim, pronto. Aqui, eu vou fazer uma outra margarida maior, por cima dessas daqui. A hora que a gente colocar o miolinho, vai dar mais... Tá certo. Tchau. Tchau. Vamos focar no que? Na transparência, que eu vou fazer já já, tá, gente? Vai até o final do vídeo que vocês vão ver a transparência que eu vou colocar aqui. Tá? Eu vou pegar um pouquinho do Verde Mercier e Carminha Lizarinha, com um pincelzinho limpo pra fazer um tom bem escuro e vou dar uma escurecida aqui no meio. Geralmente, quando a gente vai fazer o quadro, a gente faz primeiro todo o fundo, espera secar, depois faz por último nas margaridas. Mas eu quero fazer um atento pra vocês. A nossa misturinha. Pra dar uma ênfase aqui, ó, sempre colocar um escuro que flui mais, parece mais o buquê, sabe? Quem tiver alguma dúvida, por favor, escreva, que eu vou tentar responder todo mundo que escrever aí. Agora eu já vou descendo pra cá, já pensando na transparência que eu vou fazer aqui, que é um vaso de vidro. Tá ok? Tá ok, ó, já vou pensando no vaso. Eu escureço bem ali com a nossa misturinha de Carminha com Alizarinha. ou com Carminha mesmo, de verde Vecier e Carminha ou Alizarinha. Falei errado. Eu vou fazer um fundo. Eu posso fazer um fundo bem tranquilo. Deixa eu pegar um pincel usando aqui, ó. O fundo lá que eu fiz lá. O fundo, porque a transparência é o quê? É transparente, então vai aparecer o que tá lá no fundo, tá? Ou refletir as coisas que estão próximas. Ok? Vamos deixar uma coisa bem tranquila, bem clarinha, bem delicada. Tá, ó. As pinceladas podem ser retinhas, em X, que é assim. Vou fazer um vasinho redondinho ou compridinho, o que vocês acham? Agora eu vou dar uma pincelada mais, vou fazer aquelas folhinhas tranquilas, sabe? O nome de Margaridas, que eu já ensinei pra vocês aí no meu canal do YouTube. Eu coloquei o verde Vecier e o gringo pardo, amarelo indiano. E agora em cima do amarelo indiano, eu coloco o azul light ou o branco mesmo. Porque com o amarelo indiano ele não fica branco, tá? Ele não fica esbranquiçado. O amarelo indiano não deixa embaçar a tinta, tá bom? Aqui, ó, eu vou puxar uns galhinhos, uns galhinhos, um buquezinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O que mais pode pôr mais, por conta das folhas, dos galhos, não se reprima, tá? Ó, assim, faz de conta que tem mais, né? Tem mais florzinha lá por lá de lá, não tem gente? Então pode pôr, pode explorar aqui, ó. Vou colocar um toque de amarelo indiano. E vou, vim, com meu pincelzão caderno que eu botei ele aqui. E vou fazer... Terminar aqui. Terminar aqui. Coloquei gris, é, o green pardo. Que eu acho muito lindo. Indiano. E o azul light, pra ficar bem clarinho. Esses espaços aqui, ó. Pode tá balançando aqui o negócio. Aí pode terminar aqui o final. Clarinho também. Do quadrinho, tá? Essa é a outra que eu não achei mais. Um... Gris. Com um pouco de branco. Só pra terminar esse fundo. Pega esse verde aqui que eu já coloquei. Já vai brincando com as cores. O importante aqui é você gostar. E estar certo. Com profundidade. Tá? Com... A composição ficar legal. Se você olhar e ver que não ficou legal os seus olhos. Que tem alguma coisa errada. Aí pode perguntar pra tia Miriam. A tia Miriam vai falar pra vocês. Aí você vai mudar, tá? Ó. Por exemplo. Eu vim aqui. Tô pegando as tintas que eu já tinha colocado aqui do lado. Um pouquinho mais de gris. Tá vendo aqui onde eu já fiz a folha? Depois eu dou outra retocada. Tá? Não importa. Isso aqui é uma... O que que eu falei pra vocês mesmo? Arte-terapia. Faz todo o fundo. Se quiser fazer uma mesa aqui, ó. Também. Pode fazer. Um pouquinho de siena natural. Que eu já vou pôr aqui na minha paleta que a gente tinha colocado. Terra de siena natural. Mas como esse quadro aqui é um quadro impressionismo, a gente não vai se ater nesses detalhes. É uma arte que fica muito linda, gostosa de olhar e muito deliciosa de fazer. Ainda mais. Né? Tá vendo aqui a transparência já ficando aqui aparecendo? Aí a gente vai por um pouquinho mais de sombra ali, tá? Vou pôr aqui gris de pane pra escurecer um pouquinho também, os cantos. Depois você vai olhar. Se você fica contente, pergunta pras pessoas se gostou, se tá legal, se gostaram. Você vai ver, você vai se surpreender, tá bom? Com a reação das pessoas. Olha a transparência já aparecendo aí, gente. Vamos fazer ele retondinho pra ficar mais delicadinho? Ou não? Faz quadradinho mesmo. Aqui eu posso já mudar. Vou voltar com o meu pincel menor. Vou colocar mais sombra aqui embaixo, vou pegar... Pode ser o verde rocker, esse aqui é o verde rocker, tá? Ou a misturinha lá, ó. Tá vendo, ó? Esse verde é muito bonito, ele parece um pouco com o esmeralda. Ele é mais escuro um pouco. Tá, ó? Esse é o verde rocker, tá? Vou passar... Vou passar pro verde recê. Vou fazer uns acabamentoszinhos aqui. Depois eu venho com o miolinho e... Vou... Eu coloquei um pouquinho aqui do amarelo pele da cor fixe. Ele dá um tom... Pra quebrar um pouco esses tons aqui, ó. Frios, né? Eu tô colocando esse daqui. Eu pus um pouquinho de amarelo indiano. E o amarelo pele pra dar umas... Vou fazer umas brincadeirinhas. Ó. Que dá um... Um... Tchan! Pra dar uma queimadinha, né? Ó. Queimadinha no meu trabalho. Também. Obrigada. Olha aqui. Entendeu? Agora... Eu vou fazer a transparência. Eu vou pegar... Eu gosto de pôr ali no meio um pouquinho de laranja. Por quê? O laranja, ele dá uma profundidade, apesar de ele ser uma cortente... Dá a impressão que você tá vendo lá no fundo. Eu tenho essa impressão. Eu gosto de colocar por causa disso. Certo? Ó. Agora eu vou lá... Vou fazer a transparência com o branco de titânio. Ó. Porque eu já fiz um fundo ali. Esse branco tá meio... Tá mandando de mim. Tá meio verde. Viram? A gente vai fazer um... A gente vai fazer um... A gente vai fazer um... Vou fazer uma aguinha aqui transparente. Um pouquinho de azul também fica bonito. Um pouquinho de azul também fica bonito. Porque nós estamos trabalhando com... Cores frias. Vamos fazer um... Eu vou aumentar um pouquinho... Os cabinhos, né? Vou chegar até no fundo, ó. Um pouquinho de azul... Tchau? Tá meio tortinho Porque eu tô toda torta aqui Vamos ver se tá certo Eu vou fazer um fundinho aqui Apoiar esse vasinho Que ela vai pro seu Vou fazer um fundinho Da mistura do verde Descer com carmim Aqui ó Tá Aqui Aqui Vamos descer mais um verde O amarelo adianta um pouquinho De pele Também E aí o que eu gosto de fazer É A transparência É o espelho O espelhado Que é isso que vai dar o tchan E eu vou incidir uma luz bem aqui Porque aqui tá claro Amarelo adianta um grande Vou fazer uma florzinha Bem desmanchadinha Aqui Os miolinhos agora Os miolinhos são bem tranquilos Também ó Eu tô colocando o amarelo indiano Com um pouquinho de pele Do Double Fix Eu gosto muito do amarelo indiano Bem grosso Tá vendo De tinta E Aqui tem mais um Aqui eu ponho um verdinho Porque ele tá viradinho Uma gotinha de branco Depois eu vou olhar Pra ver se tem que retocar Aí eu vou Com um pouquinho do vermelho Dar um apoio aqui Vamos ver Peraí Pode ser o terra queimada Aí eu venho Dando uns retoques Por exemplo Aqui ó Essa pétala aqui Ela tem que ter uma sombra Aqui embaixo Lembra que eu falei Que mesmo no impressionismo A gente tem que fazer Sombra luz Reflexo Aqui Tá certo Tá bom Aqui Tá vendo Ele faz sombra aqui Ele tá aí embaixo Então tem que ficar mais escuro São macetinhos Que a gente não pode Deixar pra trás Aí eu vou ver Onde eu vou dar Uma retocada O branquinho Eu vou colocar aqui Bem grossinho De tinta Pra dar um Só um estoque Uns realce Uns relevo Aqui ó Pode ser com a pontinha Da espátula Né Aqui E aí O que vocês acharam Se vocês gostaram Se inscreva aí Que eu vou colocar Mais dicas Mais aulinhas Pra vocês Pra quem quiser Né gente Ó Uns toquezinhos De branco Também Fica legal Né Pronto E É só A gente assinar Ah opa Peraí Faltou Uma Luz ali embaixo Também Pera lá Uma luz Aqui embaixo Também O que que tem Luz O que tem que ter Tá bom Pronto Pronto E aí Gostaram É só Assinar E Pôr em prática E vamos Tentar Sem medo De ser Feliz Tchau 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 Tchau